Olá, meninas e meninas, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e nesse vídeo a gente vai falar sobre meu cabelo. Então, por que eu tô fazendo vídeo sobre meu cabelo, assim, um tema super aleatório, não tô falando de produto nenhum específico, não tô falando de marca nenhuma, não tô falando de experiência nenhuma, tô falando de forma geral. Porque há mais ou menos uns 5 ou 6 dias eu fiz a cagada do ano, desculpa o meu francês. Sim, a cagada do ano. Eu comprei descolorante, pó descolorante e água oxigenada e coloquei no cabelo, achando que ia ter um descolorido de salão em casa por uma fração do preço, com a mesma qualidade e com a mesma rapidez e facilidade na vida. E como eu estava redondamente enganada. Se você tem o hábito de descolorir o cabelo, seja fazendo luzes, luzes, luzes. Seja fazendo luzes, balaiagem, enfim, qualquer um desses, dessas coisas que a gente faz. Você sabe que mexer com descolorante é uma coisa muito, assim, minuciosa. Tem que ter um tato, sabe? Tem que ter um cuidado. Porque o nosso cabelinho, por mais que ele esteja tratado, bem cuidado e tudo, tudo, ele vai sofrer um baque emocional e físico muito forte quando eu entrar em contato com um descolorante por uma hora, que é mais ou menos o tempo aí que leva pra descolorir um fio em média. Então, tô arrependida? Tô ultra, mega, super arrependida. Principalmente pelo gasto que eu tive, que eu não poderia ter tido agora, mas eu tive que ter pra consertar a minha cagada. Pra você entender mais ou menos o que aconteceu, eu fiz isso, né? Apliquei no cabelo, em camadas, salvei aqui um dedo, um dedo e meio de raiz, mais ou menos, e quando eu lavei, o descolorante que eu usei era de baixa qualidade e ele não descoloriu o suficiente, ou seja, ficou amarelo, ficou laranja. Aqui embaixo ainda tem uns reminiscentes, tá vendo? O escuro-escuro não, é o meu natural. Mas esse laranja, espero muito que você consiga ver. Esse laranja aqui é o resultado dessa cagada. Aqui embaixo, o meu cabelo tava um pouquinho mais danificado, por outros motivos que eu não vou explicar agora. E aí o meu cabeleireiro que salvou a minha vida, inclusive os contatos dele vão estar aqui embaixo, telefone, endereço do salão, tudo, aqui em Brasília. Ele meio que deu uma salva guardada aqui embaixo, sabe? Falou, não, não vamos mexer muito, até porque quando você tiver com o cabelo solto vai esconder e tal. E aí vamos dar uma corrigida mais aonde o negócio tá drástico, que é aqui em cima. Então ele fez todo o processo de... Ui, desculpa, meu celular! Ele fez o processo de descolorir todos os fios que eu tinha deixado alaranjado. E como aqui, mais ou menos daqui pra cá, tava com luzes bem branquinhas, ele teve que puxar tudo, porque tinha fios escuros no meio, enfim. Então o resultado foi esse. Por que ele não fez a raiz? Justamente porque quando eu fiz a cagada, eu deixei essa raiz. Então se ele colocasse direto na raiz, aqui ia descolorir um tanto e aqui ia descolorir outro tanto. E aí ia ficar com dois tons muito esquisitos. Tá com dois tons ainda? Tá, mas pelo menos esse tom aqui é a minha raiz natural. Ou seja, tá saudável, sabe? O cabelo tá bem. Não tá totalmente como poderia estar, assim, tipo, destruído, mal cuidado, enfim. Porque o descolorante realmente ele faz isso, né? Ele arranca a cor, a melanina, e junto vem toda a vida, todo o espírito, toda a alma do teu cabelo vem junto. Então a gente sabe que é um produto perigoso. Aprendi a minha lição, nunca mais vou mexer com isso fora do salão. Mas tô feliz com o processo que eu estou embarcando. Porque eu estou platinada, porém, não totalmente, né? Mas estou, assim, em processo de ficar totalmente platinada. Tô fazendo esse vídeo mais pra explicar por que que o meu cabelo não tá, assim, totalmente, 100% legal ainda. Porque eu normalmente falo muito de cabelo aqui no canal. Então eu gosto de ter um cabelo legal pra dar o exemplo, sabe? E eu gosto muito de cabelo, cuidar de cabelo, colorir cabelo, corte de cabelo. Eu gosto de fazer penteados. Eu gosto muito de mexer com cabelo. Meu cabelo eu adoro, assim, é um dos meus passatempos. É mexer com o meu cabelo. Então eu queria dar essa, meio que essa explicação do por que que ele tá no estado que ele está. Ele está num período de transição. Eu vou ficar, assim, totalmente, 100% platinada. Eu vou chegar lá. Daqui até o final do ano eu chego lá. Mas por enquanto, o que que eu tô fazendo? Depois que eu passei por esse processo e tal, ele ficou um pouquinho abrasivo, né? Um pouquinho, assim, meio chateado comigo, com toda razão. Mas eu tô hidratando bastante, usando máscaras reparadoras e tudo. Pra daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, mais ou menos. Eu conseguir refazer a raiz, descolorir a raiz, descolorir esses que estão chateados aqui de baixo. Enfim, dar um, entendeu? Dar uma renovada geral no look ao invés de aos poucos. Porque se eu tivesse ido com o cabelo como eu estava, teria feito direto do jeito que eu queria. Mas como eu fiz a cagada anteriormente, o meu cabeleireiro teve que se virar nos 30 e me salvar. Entendeu? E foi isso que ele fez. Ele realmente me salvou. E eu tô super feliz, assim, porque ele conseguiu manter o meu cabelo com uma certa vida. Não arrancou totalmente, né, a vida que normalmente o descolorante arranca. Porque eu estava com o cabelo bem saudável pra começo de conversa. Então agora eu tô repondo essas proteínas, repondo essa vida, repondo essa saúde. Pra eu poder continuar com o processo e daqui pro final do ano estar totalmente 100% platinada. Aqui no canal. Entendeu? Tudo entendidinho? Então, gente, é isso. Era essa história que eu queria dividir. Eu sei que talvez seja uma coisa sem muito nada a ver. Tipo, ah, o que eu quero saber da tua história, sabe? Enfim, não sei. Mas eu queria dividir pra gente começar daqui, sabe? Os passos que vou levar, que eu vou precisar tomar. Até chegar no patinado total 100% lindo, maravilhoso, poderoso. Tá bom? Obrigada por você ter assistido. Especialmente se você ficou comigo até agora, até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!